A palavra ansiedade significa estrangulamento. O ansioso não consegue pensar. O ansioso não consegue projetar. O ansioso não consegue enxergar o além. E Deus está dizendo, antes da ansiedade, cai de joelhos, suplica. A gente primeiro fica ansioso, para depois suplicar. É pecado. É desobediência a uma ordem apostólica. O texto diz, não andeis ansiosos com nada. Antes, fazei conhecidas.